Coleiras, chips de identificação, coletes. A exportação de produtos para animais de estimação teve desempenho positivo em 2021, atingindo mais de 51 bilhões de reais. Almofadinhas para o conforto, lacinhos para enfeitar, coletes, coleiras, os produtos para pets brasileiros, vem ganhando espaço no exterior. As exportações tiveram desempenho positivo em 2021, atingindo o valor de 51,7 bilhões de reais. Os dados são da Apex Brasil, que coordena um projeto que dá apoio a empresas interessadas em exportar. Nós temos uma série de estudos disponíveis de forma gratuita para as empresas brasileiras. Precisa de qualificação, a gente tem qualificação nos estados ou de forma virtual para as empresas também. O projeto tem a parceria do Instituto Pet Brasil e já conta com 20 empresas exportadoras. Uma delas é deste empresário, que fabrica e exporta um aparelho para o controle de zoonoses, muito usado na pecuária. E também um microchip de identificação para animais de companhia. Os produtos genuinamente brasileiros ganharam o mercado internacional, sendo apresentados em feiras e eventos. O projeto Pet Brasil foi um divisor de águas para a nossa empresa. Participar de feiras internacionais fez com que nosso produto ganhasse qualidade e produtividade, para competir com as principais marcas do mercado. Shampoos, roupinhas decorativas, sapatinhos, produtos de empresas brasileiras que podem chegar aos consumidores do exterior com a ajuda da Apex. Desde 2005, as exportações cresceram 600%. E a expectativa para o setor é ampliar o mercado na América Latina e em países com grandes potenciais. Sempre que a gente fala de Estados Unidos, México, Equador, tem vários outros países que temos como potencial. Mas a nossa aposta agora realmente vai ser América do Sul, Emirados Árabes, China e Índia pelo potencial consumidor que esses países têm.